Luz amassada, jogada no chão Quem te amassou também machucou Machucou meu coração Comprei a blusa arrumada do jeito que ele me pediu Quando me viu na festa, o danado esperto Arrumou outra e saiu Quando me viu na festa, o danado esperto Arrumou outra e saiu Sentida, traída e ferida Ao garçom fiz o pedido Desce um litro de cachaça Tomando e pensando no homem que amo Com outra no motel Em lua de mel A marcou feito o véu A marcou feito o véu Amassando a blusa, tirando e rodando Jogando pro mato, dói demais garçom E ele lá no bem bom, debaixo do edredom E eu aqui largada Luz amassada, jogada no chão Quem te amassou também machucou Machucou meu coração Luz amassada, jogada no chão Quem te amassou também machucou Machucou meu coração Sentida, traída e ferida Ao garçom fiz o pedido Desce um litro de cachaça Tomando e pensando no homem que amo Com outra no motel Com outra no motel Em lua de mel A marcou feito o véu A marcou feito o véu Amassando a blusa, tirando e rodando Jogando pro mato, dói demais garçom E ele lá no bem bom, debaixo do edredom E eu aqui largada Luz amassada, jogada no chão Quem te amassou também machucou Machucou meu coração Luz amassada, jogada no chão Quem te amassou também machucou Machucou meu coração 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 Obrigado.